Alejandro, fique aqui esperando mais um hóspede que vai chegar. E, ó, tratamento VIP. Por favor, vamos, Emily. Let's go, Emily. Que vida de mierda que eu tenho. Gente, cadê o povo? Cara, muito louco, eu tava na rua. As pessoas começaram a tirar foto comigo. Acho que estavam me confundindo com... Sasha Meneghel. Igual. Olá, 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 que tal? Yeah, I like it. Eu sou Alejandro, el concierge. Mentira, que vai ser concierge? Eu sou concierge lá no Brasil, sabia? Mas aqui eu tô como hóspede, tá? Eu tô no grupo da Dona Jo. Ela já acertou as continhas? Ah, sim. Sim, já tive o prazer de conhecer seus amiguitos. Ah, então você agora vai ter o prazer de me conhecer melhor. Me levando pro meu quarto. Claro que sim. Um maricão muito lindo como você... Só merece uma coisa. La suite presidencial. Vamos. Deus, obrigado, Deus. Eu sabia que você ia realizar meu sonho. Continua tentando porque ainda não é esse, tá? Mas... Mas tá melhorando. Por favor, muito lindo. Obrigado. Obrigado. Beba pra cá. Ai, gente, eu tava doida pra transar em inglês. Oh, yes! Yes! Fuck me ass! Jesus! Oh, my God! Ai, chibiruba. Oh, yes! 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 Ah, chibiruba. Desculpa. Desculpa. Que isso? Não quero atrapalhar nada. Desculpa. Não, calma. Não é nada que a senhora tava pensando, não, tá? A gente só ia transar mesmo. Francamente, né, Michael? Então, quero saber do dinheiro. Ah, não. Quanto dinheiro pode ficar tranquila, porque, como eu disse à senhora, eu consegui um câmbio maravilhoso. deu até mais dinheiro. 20 mil dólares. Gente, como é que pode ter dado 20 mil dólares? A gente fez as contas e o nosso dinheiro daria 2 mil dólares. Da onde que surgiu 20 mil dólares? É, então, no caso, eu fiz um ótimo negócio, né? O que que foi, Jéssica? Isso aqui não são dólares americanos. Eu sei, Jéssica. São dólares jamaicanos. Senão, não dava tanto. Isso? Gente... O dinheiro tem a cara do Bob Marley. Isso aqui a gente vai... Cara... Isso aqui a gente vai torrar a faixa. Queima logo isso aqui. Jesus, minha mana. Peraí, Jéssica. Você tava do lado do Michael na hora do câmbio? Então, na verdade, eu não tava com ele, porque do lado tinha um monte de loja on sale, on sale, on sale, entendeu? Eu não resisti e fui pras liquidações. Peraí, Michael, olha só. Você vai pegar essa mala e vai lá na loja que você pegou isso e vai tentar reverter essa situação. Ih, mas não foi em loja, não, dona Jo, porque a fila tava muito grande. Eu... Foi no americano que eu conheci lá na frente, que ele falava português, né? Sabe o que ele me falou? Que se eu fosse trocar todo o nosso dinheiro por dólares americanos, daria, no máximo, dois mil dólares. Só que pra dólar jamaicano, aqui, ó, vinte mil! Garoto, você caiu no golpe! Olha, eu não sei. Agora, se foi golpe, ele que deve ter se dado mal, né? Porque... Olha quanto dólar, Jéssica. Jéssica, faz a conta aí. Quanto que custa esse dólar jamaicano passando pra dólar americano? Vou converter pra deixar... Cento e quarenta e sete dólares. Ah, não, 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 não. Jesus, minha banda. Minha banda. Me dá mal aqui, garoto. Deixa eu levantar. A banda! A banda vai ficar à tua orelha de tanto que eu vou puxar. Olha o que você fez com as senhorinhas demais. Oi. Oi, com o Max. Eita! Já atuou também, né? Que cara é essa, comadre? Ah, então. Tô precisando, assim, falar com você. Já tá indo, comadre. Ô! Pelo amor de Deus. Ah! Tem um dinheiro pra me emprestar? É... Oi! Guardião! É que o Michael e a Jéssica, eles caíram no golpe e perderam todo o nosso dinheiro. Bora tu ver, né, comadre? Que tristeza, né não, comadre? É, mas o que é que? Se é que isso é até da tua prima, ela vai deixar nós ficar de graça, não vai? Ih, aquilo ali... Olha, me deu um descontinho desse tamanico aqui, tá? Bicha safada! Agora tu vê, tua parenta. Sangue do teu sangue. Tia da tua filha, tua tia da filha dela. Comadre, vou lá arrebentar a cara dela. Não? Não. Você não vai. E eu não vou dar essa moral pra ela, dela saber que a gente tá aqui na pior, né? A gente não, né, comadre? Graças a Deus, meu finado, que Deus tem em bom lugar. Me deixou bem, né, finado? Me deixou bem. Ainda me deixou o cartão break. Não é? Então... Ah, minha comadre, só você que pode me ajudar, né? Ah, comadre, fala um negócio contigo. Pra você, eu tenho. Mas pra todo mundo, eu não tenho, não, comadre. Eu vou ter que ir lá e implorar pra que ela... Minha prima... Estadinha aqui, de graça! Desespera, desespera! Estou sem força! Não chora mais, não. Não, vai passar. Fica tranquila, tu tem cartão break. Pra tu empresta, Tukumama, pra todo mundo não dá. Não dá. Eu vou lá e implora pra que ela... Puta! Fala em dinheiro, a gente até chora. Ô, calma aí, que o assunto é outro. O que você tá fazendo aqui? Tereza? Ah. Você não sabe o que eu descobri. Fala logo. O pessoal desse hotel aqui tá cheio de dívida. Tão tudo no vermelho. Que bafão, bafudo. Como é que você descobriu isso? Não, eu fui mexer lá nas contas dela, da mulher. Pô, tão devendo até a polícia, Tereza. Como é que tu leu as contas dela que vem escrito em inglês e tu não lê em inglês? E conta lá tem língua. Conta é conta em todo lugar do mundo. Eu tenho que contar isso pra minha comadre, é agora. Só na hora. Agora tu vê. Ai, ai, é. Ai, é agressivo. Ai, gente. Eu achei que a gente tava tendo um flerte, cara. Sim, a gente tava. Sim, sim, pero... La suite presidencial está ocupada. Está bem? Agora este é o seu quarto. Ah, sou usurpadora de sonhos. Paola Bracho. Excuse me, room service. Ah, Michael, você tá aqui. Quem diria, né? No meu próprio quarto. É verdade. E o que você tá lendo aí? Ah, eu achava que era inglês, né? Mas parece que é grego. Não tô entendendo nada aqui. Ô, Emri, o que alô é esse, hein? Não tem ar-condicionado nesse hotel, não? É, pois é. É, é... Me conta mais, Michael. Me explica. O que você tá lendo aí nesse jornal? O que você tá procurando? Ah, eu tava procurando emprego, né? Pra ver se eu recupero a grana que a gente perdeu. Tive uma ideia. Michael, eu posso te ajudar a conseguir um emprego. Sério? Você já pensou em ser ator? Já. Você lê pensamento? Cara, você tem tudo pra ser um grande ator. Michael, você... Você tem braços fortes, você tem um abdômen sarado, tem uma boa pegada. Dizem. Ah, imagina. Tenho mesmo. É que, assim, eu tô fazendo uns bicos como produtora de elenco. Então eu pensei, de repente, em arrumar alguma coisa pra você. Né? Mas, assim, antes a gente precisa fazer um teste. Tudo bem? Claro! Já temos até o sofá aqui, ó. Era isso que eu tava pensando. Que porra é essa, Michael? Não, 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 não. Olha, isso aqui, isso aqui... Não, não é nada que você tá pensando, não, tá? É... Isso aqui... O que eu posso dizer, assim... É... Isso aqui... Isso aqui, Jéssica, é, na verdade, a gente tá fazendo um teste no sofá. Ah, tá. Ela tá testando a sua fidelidade, é isso? Não, claro que não, porque a minha fidelidade tá abaixo de qualquer suspeita, né? É acima, Michael. Não, mas é que acima, a Jéssica não alcança. Quer ver minha mão alcançar a tua cara? Não. Ó... Jéssica, calma. Calma. Isso aqui, deixa eu te explicar, isso aqui era só um teste, entendeu? Não era de verdade, era como se fosse. É, como seria bom se fosse. Entendeu? Mãe. Ah, não. Olha aqui... Eu tô falando assim, como seria bom se eu fosse ator, entendeu? E eu pudesse ganhar muito dinheiro, tá? Pra dar tudo que a minha noiva merece, tá? Olha aqui, se tem alguém aqui que vai ser agente do meu boy, tá? Arrumar emprego pra ele, esse alguém sou eu. Ah, vai ser você e como se você não conhece ninguém em Miami? Só te explicar uma coisa, tá? É, com o meu inglês perfect and my natural charisma. Já já tô famosa aqui em Miami. Ah, é, e esse seu inglês perfect, você aprendeu aonde? Num cursinho no Meia? Sim, qual o problema? Com o preconceito, tá? Inclusive, tem cursos maravilhosos no Meia e muito mais apropriados do que o seu, porque o meu sotaque tá American, baby, porque isso é American. Oh, realmente? Você tá perfect. Meninas, meninas. Oh, my God. Não, 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 não brinquem.